Eu preciso que os camaradas me ajudem a tomar uma decisão. Agora, no dia da investidura, é uma pergunta que eu estou a fazer, no dia da investidura, vou usar esta cadeira ou uma cadeira igual... Ou uma cadeira igual, que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Usa o qual? Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. Que também me foi oferecida aqui na província vizinha da Lunda Sul. E nós, a nível interno do nosso partido, do MPLA, no mesmo momento em que elegemos os candidatos a deputados à Assembleia Nacional, escolhemos também, nessa altura, quem virá a ser o Vice-Presidente da República. E é com muito gosto que eu apresento aqui a população do Dundo, a população da Lunda Norte, a população da Angola, a camarada Esperança Costa, que será a nossa Vice-Presidente da República. Vamos conhecer a candidata a Vice-Presidente, aqui está a camarada que vai auxiliar o nosso líder na condução dos destinos do país nos próximos cinco anos, com a vitória retumbante e a força do glorioso MPLA. Aqui está a nossa candidata a Vice-Presidente, o barulho das mamás, os assumidos dos jovens. É a força do glorioso MPLA. É a força da mulher angolana. Caros camaradas, se a nossa sociedade já tivesse alcançado a igualdade do gênero, nós não teríamos a necessidade de estarmos constantemente a dizer, é uma mulher. Fizemos-lo porque reconhecemos que ainda não atingimos, não alcançamos a igualdade do gênero. Estamos a fazer um esforço, um esforço que é contínuo, um esforço que está sendo liderado pelo nosso partido, sem sombra de dúvidas que o melhor exemplo na luta pela igualdade do gênero vem do MPLA, vem do nosso partido e, portanto, enquanto não atingirmos essa meta da igualdade do gênero na nossa sociedade, sempre que indicarmos uma mulher, faremos questão de dizer, é uma mulher. Caros camaradas, sempre que há eleições, Caros camaradas, muito obrigado à OMA, muito obrigado à Jota, muito obrigado a todos os presentes. Sempre que há eleições, os partidos políticos apresentam à sociedade os seus programas de governo, aquilo que pretendem fazer, em vários domínios da vida, em prol dos governados, ou seja, em prol do povo angolano. E a partir daí, os eleitores, na hora da decisão, tenham um guia para dizerem em quem apostar, em quem votar. O nosso MPLA não só tem um programa de governo, como foi o primeiro a aprovar esse mesmo programa de governo, primeiro entre os candidatos, é isso que eu quero dizer, a aprovar esse mesmo programa de governo, foi o primeiro a apresentá-lo junto da instância competente, que é o Tribunal Constitucional, e obviamente foi o primeiro quem começou a apresentar esse importante documento junto da sociedade. O programa de governo é um documento que traça linhas gerais das várias políticas que o partido concorrente pretende levar a cabo uma vez eleito. e é a partir dele que se elabora o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PNDE, e é a partir dele que em cada ano dos cinco anos de mandato se elabora aquilo a que se chama Programa de Investimento Público Público, PIP, igualmente se elaboram em cada ano dos cinco, os diferentes Orçamentos Gerais do Estado. Portanto, o detalhe vem, regra geral, nesses documentos que eu acabei de citar, sobretudo no PIP e no Orçamento Geral do Estado de cada ano. Paz e Desenvolvimento, em PELA! Em PELA! A Força do Povo, em PELA! Em PELA! Mas nós preferimos, aqui perante vocês, população da Lunda Norte, vir falar do concreto, vir falar do que já fizemos neste atual mandato, uma vez que somos o partido governante, temos que prestar contas, preferimos vir dizer o que é que já fizemos, o que é que estamos a fazer, o que está em curso e o que é que pretendemos fazer, uma vez eleitos, no dia 24 do corrente mês de agosto. Para esta província da Lunda Norte, que é uma província que tem uma economia diversificada, mas fortemente assente na extração do diamante, e isso é algo que é histórico, que vem do passado, ainda do passado colonial, e durante muito tempo, este importante setor da nossa economia, a extração dos diamantes, vai continuar a ser feita. Agora, nós temos de nos preocupar em melhorar, digamos, a forma de nos dedicarmos à extração dos diamantes. O executivo que eu dirijo, ao longo dos cinco anos, preocupou-se em melhorar o ambiente de negócios de uma forma geral, mas muito particularmente preocupou-se também em melhorar o ambiente de negócios no setor extrativo, a tal ponto que, muito recentemente, fomos admitidos numa instituição internacional chamada a transparência internacional na indústria extrativa. E como resultado dessa transparência, que viemos introduzindo no setor extrativo no geral, e em particular nos diamantes, estamos a conseguir atrair cada vez mais investidores para este importante ramo da economia. E é assim que multinacionais que no passado abandonaram Angola, portanto já estiveram em Angola e se foram embora, estão hoje a regressar porque confiam nas políticas transparentes deste Executivo no setor extrativo. Nesses cinco anos, nós procuramos descentralizar a direção do setor de recursos minerais aqui para estas duas províncias, da Lunda Norte e da Lunda Sul. E é assim que transferimos as sedes da Indiama Mining e da Fundação Brilhante aqui para a província da Lunda Norte, assim como temos feito importantes investimentos com os privados deste setor. Em cinco anos, a província da Lunda Norte ganhou sete novos grandes projetos de extração de diamantes. As empresas que se implantaram aqui nesses últimos anos têm procurado respeitar a sua responsabilidade social, ajudando as populações, as comunidades, nas áreas da educação, da saúde e de outras áreas sociais, sobretudo. Isso ajuda ao Estado, porque o Estado sozinho não pode fazer tudo, precisa da contribuição das empresas, das empresas que ganham dinheiro aqui nesta província e que têm que deixar alguma coisa em benefício das populações da província. O setor de recursos minerais está a fazer um investimento aqui, na Lunda Norte e também na Lunda Sul, na educação. Mas na educação, no setor, no nível superior. Portanto, não falo já do ensino primário e secundário, onde fazem, no quadro dessa mesma responsabilidade social, mas tomou a decisão, e nós aprovamos, de construir aqui no Dundo o campus universitário, construindo de raiz novas instalações para a Universidade Luenge Aconda. A primeira pedra foi lançada há poucos dias. O Ministro dos Recursos Minerais esteve aqui e fez o lançamento da primeira pedra para a construção desta importante infraestrutura do ensino superior, do ensino universitário. Lançada a primeira pedra significa dizer que a obra começou. Portanto, dentro de, sensivelmente, dois, três anos, teremos as novas instalações condignas para acolher os estudantes do ensino superior aqui na província da Lunda Norte. Caros camaradas... J-Lo está a falar, está a fazer e está a mostrar. J-Lo! A Lunda Norte fica aqui num dos cantos do território nacional, bem distante do litoral do país, e, por esta razão, o Executivo está preocupado em garantir a autonomia no abastecimento de combustíveis, sobretudo do diesel. E esta província está carente de instalações de estocagem de combustível. Portanto, é algo que nós vamos corrigir necessariamente agora no segundo mandato. Vamos começar por recuperar as instalações existentes no LUCAPA, que não estão a funcionar. Vamos pô-las a funcionar para poder fazer... Para poder fazer a estocagem numa fase inicial de 2.500 metros cúbicos de combustíveis, com tendência a crescer para cerca de 4.000 metros cúbicos. Ainda no setor energético, sabem que estão em curso as obras de ampliação do aproveitamento hidroenergético do Luachimo, que é um projeto antigo, ainda do tempo colonial, mas que para os dias de hoje não satisfaz as necessidades do consumo desta província e do Dundo em particular. No passado, esta central hidroelétrica produzia apenas 8 megawatts de energia, que não é nada. nós vamos mais do que quadriplicar essa potência da hidroelétrica do Luachimo. Vamos passar de 8 para 34 megawatts de energia. G, 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 G! Empelagia! Mas isso vai acontecer já em dezembro deste ano. As obras estão em curso. As obras estão em curso e pensamos terminar, portanto, em funcionamento com essa capacidade de 34 megawatts já em dezembro do corrente ano. em dezembro de 2022. Mas, para que a população possa beneficiar da energia produzida nessa barragem, o governo está a construir e para terminar exatamente na mesma data, em dezembro do corrente ano, estamos a construir a subestação e a linha de transporte que vai ligar a barragem à subestação. Portanto, esses dois ou três projetos acabam por ser, no fundo, três projetos vão ficar concluídos na mesma altura, de tal forma que em dezembro do corrente ano, quando carregarmos no botão, a energia produzida no Luachimo chegará imediatamente ao lar dos habitantes do Dundo. Atenção, camaradas, atenção, que no dia 24 de agosto o voto é no 8, o voto é no glorioso MPLA, o voto é no candidato João Lourenço, o nosso querido presidente. Mas, não estamos satisfeitos com os 34 megawatts. Os 34 megawatts são bons porque a energia limpa, a energia produzida com a força da água do rio. Não sendo o suficiente, temos que encontrar outras soluções. para aumentar a capacidade do Luachimo. E é assim que está sendo construída e com a perspectiva de terminar mais ou menos na mesma altura também, a central térmica do Dundo que vai produzir 25 megawatts. Portanto, teremos 34 mais 25 megawatts de energia já a partir dos finais do corrente ano. O mais importante é o mais importante é Vivo Camarada Presidente João Lourenço Vivo o MPLA mas se em dezembro do corrente ano vamos ter 34 mais 25 megawatts de energia 8 meses depois vamos ter mais 7 megawatts a crescer aos dois primeiros teremos mais 7 megawatts aqui no Dundo produzidos a partir de fontes amigas do ambiente mais concretamente da energia solar portanto estamos ou vamos começar com a obra da construção de um parque fotovoltaico para produzir 7 megawatts de energia solar e que em agosto do próximo ano em agosto de 2023 estará concluído e vai permitir a ligação de 1700 lares 1700 lares aqui no Dundo vão beneficiar da energia produzida por esse parque fotovoltaico estamos ainda no domínio da energia a construir estamos retifico vamos temos tudo preparado para começar não começou construir a linha de transporte Malange Chamuteba isso no quadro da política do executivo angolano de interligar o país através da rede nacional de transporte levar a energia produzida de diferentes fontes sobretudo das principais fontes estou-me a referir a energia produzida no soio pelo ciclo combinado a energia produzida em Cambambe em Capanda em Laúca a que vier a ser produzida em Caculo Cabasa todas essas fontes vão lançar energia ou já estão a lançar energia já estão a lançar energia para a rede nacional de transportes e o objetivo desta ligação Malange Chamuteba é precisamente trazer essa energia da rede nacional de transporte para esta região leste do país que lamentavelmente ainda está a consumir muito diesel a produzir portanto energia inimiga do ambiente queimando diesel portanto isto tem os dias contados não apenas com os projetos de parques fotovoltaicos que já anunciei e outros que ficarão em outros municípios para além do Dundo vamos referir a eles também essa energia que vem a partir de Malange para o leste do país vamos ainda fazer a eletrificação de uns azes de Fukaúma de Kassanguiri portanto a eletrificação destas localidades estão previstas agora logo para o início do segundo mandato do nosso segundo mandato vamos fazer ainda a linha de transportação de energia que vai ligar o Dundo ao Lucapa ao Saurimo e ao Camanonga no Muxico mais desenvolvimento para a Lunda Norte camaradas é preciso continuar a apoiar o nosso candidato o nosso líder rumo à vitória no dia 24 de agosto portanto isso só vem confirmar o que acabei de dizer que a energia vinda a partir de Malange energia da rede que vem a partir de Malange Malange chamo Teba chegará o Dundo e do Dundo vai se ligar ao Lucapa Saurimo e chegar desta forma à província do Muxico entrando pelo município do Camanonga Norte da Província do Muxico ainda aqui vamos fazer também por via de 15 projetos independentes de parques fotovoltaicos a construção desses parques que vão produzir no seu conjunto eles vão ser independentes portanto vão estar em 15 localidades diferentes que eu por ser fastidioso não vou enumerar aqui vão produzir um total de 111 megawatts e que vão beneficiar a mais de 300 mil pessoas pelo menos 310 mil pessoas em várias localidades 15 localidades diferentes desta província vão beneficiar desses projetos de energia fotovoltaica mais Mas, para haver desenvolvimento, para haver saúde, para além da energia, precisamos de garantir que haja água em quantidade, mas, sobretudo, em qualidade para o consumo humano. E é assim que temos em carteira, para execução agora, no segundo mandato, a construção dos sistemas de abaixamento de água para os municípios de Lucapa, do Lubalo, do Chitato e de Chamuteba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto